Blue Space Blue Space A elegância, o charme, a beleza e a sensualidade de Silvete Gondina A gente tem que se tornar um homem e a divina A gente tem que ser esplandeza, mas a nossa época que não sei se vocês cantaram Liga do nada! Toma de sutiã Liga do nada! Liga do nada! Gente, alguém que já usou sutiã? Oi, menino. Eu já tô agitando, vocês vão agarrar com alguém de sutiã. Oi, menino. Ligia e tia. Eu vou curar. Vocês são passados, gente. Uma bicha linda de sutiã da rívia. Algo passado. Vocês estão com inveja. Passar uma bota, se ela tá me olhando torto. Passar uma bota, se ela tá me olhando torto. Tudo bem, minha querida? É uma bota, se ela... Se ela que precisa, tá passada, né? Tudo bom, gente? Boa noite. Como é que a tristeza na cara de vocês é o quê? Dívida, não? Não? Alguém aqui com o nome limpo? Não é porque eu estou vendo, né, Victor? Boa noite, Victor. Boa noite, senhor. Boa noite. Você tá passada que eu tô com o sutiã? Eu tô. Porque você não tem medo. Essa... É... Tchã tá lá, né, gente? O despeito dói qualquer pessoa. É. Mesmo que seja uma pessoa que já passou de uma certa... De certa idade. É você que falou de idade. Inclusive, você já passou de 50 também. Não sei, gente. Isso que eu quero as amigas, trava, transsexo, pra ver se eu tomo a resposta pra ele. Tudo bem, meu amor? Alguém me ajuda a descer aqui, por favor? A gente acabou. Oxê. 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 Basta cair no merda, inferno. Você é que nós temos mostrado e mostramos, pô. Fica quieto. Da área, lá, e você... Vira pra cá, assim, aí, inferno. Você passa a cuidar do... Você não brinca? Então, é assim, álcool. Olha, gente. O que é que é você? Hoje eu vou ser... Eu não sei, gente. Eu estou sendo agredida por uma... Trans... Você lá está. A gente é menina, usa sutiã. Nós estamos ao vivo. As pessoas ficam com despreito. Mas a gente vem com despreito. Não é meu mesmo, natural. No Instagram, vocês me devem fazer nada que me puxou. Aí é melhor você ficar fantara. Você... A gente vai pegar... Pegar de pílulos. Tipo, é você, super-homem. Qual é o seu nome? Abre. Mas eu não era super-homem, né? Mas a sua queimadura. Queimadura, não. Brosseamento, né? É de praia ou é de micro-ondas 15 volúveis? Quantos reais? Olha, gente! Que... Eu estou vendendo, eu mostrei o peito. Aplante agora! Me envite, eu não me pergunte, né? Ah, né? Você só vai aqui, você pede. Ah, eu sou o peito. Sim, eu sou o peito. Oi, filho. Essa mulher aqui tem peito e usa sutiã, você usa. Agora eu vou usar o peito. Mostra o peito. Que que foi, Vitor? Acende, Alexandre, você tá entrando na minha onda. Aqui dentro vai ser só morto, mas você não conhece a rua. Conhece? Você não sabe onde é o que ele foi. O que ele foi lá atrás. Vamos lá, vamos lá. Abre os intercados e na abertura de cima. Vamos lá. Vitor, vai. Eu só... Ah, não faz isso, Maisa. Não posso pegar uma indenização hoje. Vitor, eu não vou te falar com uma história, sabe? Eu não quero nem falar, mas faz falar. Que que foi, Santana? Não é joia pra frente? Aí você lá, não é. Aí, Maisa, viu? Que queira, você vai lá, não vai ver. Eu só não vou jogar, porque eu vou com o cabelo trançado. Entendeu? Olha o meu tamanho. Pra mim te agredir, viado. Pra mim te agredir. Cadê a Suzy? Vem cá, Suzy. Vamos te aplaudir a Suzy, que é aniversariante. Gente, aplaudo. Entendeu? Joga o cabelo também pra frente, Suzy. Pra Marcinha ver. Pra frente. Tá, tu te olha pra ela. Ah, não sabe, Suzy? Deixa pra lá. Parabéns, viu, Suzy? Brincade, elas tão olhando a tronca. Aí, até melhor a gente tá fora desse grupo. Tudo bem, vocês? Meu amor, deixa eu passar um pouquinho. Vamos conversar com vocês. Eu perdi o roteiro. Eu perdi. Vem cá, queridas. Amor, eu não tenho esperança. Não tem esperança. Tudo bem, você é? Pode. Qual a mulher de vai nessa lá pra você? Não tem esperança. Você é da Conceição. Mentira, agora vem tudo meio de novo. Da Conceição. Você é o nome que linda? Fã. Seu fã de Natal, não também é da Conceição? Não, só dá perto. É, eu que linda. É, Conceição. E você, que linda só a primeira vez que você não pode, fica a sua nome? Que linda. Que linda. Mentira, você foi pro clínico, por favor. Mentira, Elisa. Você é da onde agora? Qual o cemitério, meu amor? Você é da onde, Elisa? Vai pra mim. Vamos aplaudir, gente, Azorca? Daquinha, daquinha, por favor. Eu tenho aqui dois convites. Você segura aqui, meu amor? Você também entrega aqui, não? Ah, mas parece. Parece, olha, uma cara do outro. Olha, mais biquínião. Parece normal, né? Luiz. Luiz, mas é quem? Maravilha, né, gente? Ó, DJ Herbert Strong, seu CD maravilhoso, que tem a venda lá na caixa, por apenas R$10,00. E eu tenho dois aqui, esses dois aqui pra dar, Herbert? É, lógico, né? Isso mesmo. Ô, Victor, deixa eu te contar uma coisa. Não, não, não deixo. Pode dar um CD. Um beijo. Você de tatuagem. Vem caminhar um CD. Ah, então e você, Victor? Você de tatuagem, meu filho. Daqui, ó. Tudo bem com o seu nome? Ah, não. Tá, já não? Acho que é um grande nome do nosso Zuzu. Ah, olha, vamos aplaudir Cuiabá, gente. Aplausos. Obrigado. Beijo. É bem de Cuiabá? É Cuiabá? Cuiabá é Mato Grosso só, Cideste. Olha, eu fiz história, eu dei um curso de Dautilografia, você tem? Você tem que entrar na rua, na rua, na rua. Eu não sei a minha rua, não é pra mim, porque você é cliente, né? Tudo bem, não vou dar passada. O que é seu nome? Adriano. Olha, mais um pouquinho dessa marca de miojo Adriano. Tá onde você é, Adriano? Adrienado. O que que ficou, gente? Tá acertado? Já se parece? Olha, pra armada ponta, viu? Vou dar mais do CT. Tudo bem, não vou dar. Você tem que ter um segredo record? Por favor, só um pouquinho, Adriano. Você é da onde, meu amor? Da vida, né? Da puta? Aplausos pra minha amiga, gente! Pra você, um segredo record. Qual é seu nome? Juliana. Juliana, você faz o que na vida? Ah, sim. Obrigada por se ligar. Ah, não. Para de casa. Vitor, antes de sair, eu quero nada a mim. Você gosta de teatro? Eu tenho aqui alguns convites, com desconto. Pra assistir a Cigarra e a Formiga, que tá no Teatro do Ator. Eu adoro teatro! E vai. Parece que eu desconto, viu? Pra você. Pra você. Meu amor, eu sou rica, tá? Meu amor, eu sou rica, tá? É lista! Eu já tive que ir lá no Bacuoso, não é verdade? Já vi você jogada na Paulista. Obrigada, viu, rica? Seu medo, estouro! A Cigarra e eu sou rica. Mas a raiz tá voltando. Vai e vai. Vai e vai. Deixa o horário, filha da puta! Pra você... Quem que as meninas querem no Teatro do Ator? Eu assisti essa feira no Teatro do Ator. Ali na Praça do Ator. Quem que é? Vocês podem ver. Obrigada. É uma peça maravilhosa. Cara, é essa que vai vir daqui a pouco. Vou dar pra todas vocês. Depois a gente consegue um. Mas você pode falar pra mais um. Tá bom? E eu quero só pra terminar falar da minha biografia. Mostra, Lorena. Faz a propaganda. Minha biografia, que é escrita por Ricardo. Eu quero que ele não vou te mandar lá embaixo. Quem ainda não adquiriu, pessoa rica, fala comigo. E só um repetindo, Victor. Amanhã tem segunda dose pro Montilha. Se inscreva, dá um like. Não. Amanhã tem segunda dose pro Montilha. É o que eu falei. Segunda dose pro Montilha. É o que eu falei. Meu Deus. Dia 26. E terça-feira... Eu vou estar aqui na chapelearia. Terça-feira eu estou no Teatro Guitarra do Terça e Sana. Se alguém quiser a gente coloca o nome pra desconto. E quinta-feira no Só por Deus do Teatro Augusta. Obrigada, viu? Vou saindo com os aplausos pra vocês. E fica com esse último deputado. Esse episódio é bom. É bom. Não se vai me fazer pra vocês? Pôr a gente me serviu. Fernanda do Terça e Danilo, meu Deus. Obrigado.